Tô de volta, tô de volta aqui na TV Metropolitana Rio! Uhul! Ê, que legal! Tô de volta aqui, tá certo? Gente, agora eu quero mostrar pra vocês o meu passeio no parque. É, galera, eu fiz um passeio lá no parque regional, aqui de Santo André, né? A cidade que eu sou, né? José Lito é. E eu vou mostrar aí pra vocês tudinho a cobertura, certo? A matéria, quer dizer? Pra vocês ficando ligadinho aí, tá certo? Roda aí, roda! Foi super legal! Vamos ver! Nananananamantiamantinhos! Vamos brincar de roda! Vem, vem, todo mundo! Pega a mão do outro e vamos! Vem! Oi, abre a roda de dolelê Oi, abre a roda de dolelê Oi, bate palmas de dolelê Ô bate palmas, tindolalá, ô bate palmas, tindolelê, tindolelê, tindolalá E dá um giro, tindolelê, dá outro giro, tindolalá, dá outro giro, tindolelê, tindolelê, tindolalá E dá um fulinho, tindolelê, tindolelê, tindolalá Olha pessoal, aqui no parque regional, palhaço streamerim, que aqui em Zotanadé, tem coisas muito espetaculares, brinquedos demais e muito leite, eu tô indo lá pegar o meu Olha esse prato, olha esse prato Olha pessoal, é um gancho? Não, é um pato É um pato também? Sei lá, fica gancho É gancho Olha pessoal, é um gancho Não é tanto do parque regional, mas vocês podem me conhecer aqui, tá bom? Só se entrarem, o que vai estar passando aqui embaixo Tchau, beijos! Tindolalá, e fecha a roda, tindolelê, 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 tindolalá Isso aí, demais, diamantinho! Agora todo mundo se abraçando Que legal essa matéria, né? Mas gente, olha só Então você, quer mandar seu vídeo, sua foto, seu áudio? É, 11952199195 E olha, chegou aí, fotinha dos telespectadores Roda aí, roda aí, roda aí E você na TV, hein? Roda aí Que legal! Galera, mas infelizmente, depois desse programa tão divertido aqui na TV Metropolitana O programa chegou ao fim Que peninha, né, pessoal? Que peninha! Mas, em breve, ó Ou em breve não! Quer dizer, amanhã já tem mais programa, viu? Amanhã já tem mais programa aqui na TV Metropolitana Rio de Janeiro Fica ligado 10h30 da manhã e 6h30 da tarde Ok? Super beijo! Tchau, tchau! Diretor, acaba aí com a música que você tinha colocado no início, por favor Ó, termina aí Ó, tô vendo aqui as mensagens que vocês estão me mandando Ai, tá explodindo o programa Coloca aí Pra gente encerrar a música que a gente tocou no início Vamos lá! Uhul! Tchau! Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar Pro mágico chinês Mas parece ninguém Quem sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar